E aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo certo, tranquilo? Maravilha, professor Rafael para mais uma olhinha aí hoje E hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar um pouquinho o nosso croquet, tá? A gente já vem trabalhando algumas semanas ali já, tudo, tá? Vocês vão ver que essa aula é muito semelhante a uma aula que a gente já fez no mês passado, tá? Que vai ser o que? É o treino de mira, tá? Porque normalmente o que acontece? No golfe a gente joga por tacar e por buraco, né? Então, no croquet não tem essa questão de tacar do buraco, é sempre da mesma forma Sempre por buraco, né? Tecnicamente, mas não é um buraco Ele é uma haste de metal, tá? Que vai no chão, coloridinha, tá? Para vocês enxergarem que vai no chão e você tem que passar por dentro Cada vez que você passa por dentro de um trajeiro e tá mais uma jogada, tá? Então você consegue marcar todos os pontos numa vez só se vocês conseguirem Mas como às vezes tem uma distância e tudo mais, é meio complicadinho de conseguir fazer isso, tá? E assim, a gente vai praticando para quando a gente for lá para a Fênix A gente, né? Fazer o jogo real ali tudo com todos os alunos e tudo mais vai ser bem divertido, beleza? Então assim, o que a gente precisa de materiais para isso, tá? A gente precisa de uma vassoura ou, nesse caso, vocês tiverem a disponibilidade de um taco, tá? Ou rodo que vocês tiverem em casa Uma bola, tá? Uma bolinha Pode ser uma bolinha de papel ou bolinha que vocês tiverem em casa também, tá? Pode utilizar garrafa pet, pode utilizar sapato ou pode utilizar folha de papel Fica a critério de vocês, tá? Mas assim, fica mais fácil se vocês utilizarem a garrafa Que lembra que eu mostrei para vocês lá de fazer o corte e tudo mais Então, eu ensinei lá como fazer, tá? Para a gente colocar Aqui vocês vão ver que eu vou colocar garrafas e vou utilizar também Aqueles canos que eu cortei para fazer ali as caçapas para a gente passar, tá bom? Mas assim, e no finalzinho vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês ali com o tênis Para vocês acertarem no tênis ali, beleza? Para montar o circuito não, né? O campo, montar o campo com o tênis, tá? Lembrando da tacada, como que vai ser? Três tacadinhas para cada lado do corpo, tá? Como assim do lado do corpo? Então, primeiro a gente vai estar jogando para cá, tá? São três tacadas que a gente vai dar Depois, três tacadas para cá E a gente tem que acertar o objetivo lá, beleza? Tranquilinho, bem simples, sem precisar muita repetição E aí depois a gente vai jogar, passar pelos buracos, tá? É que eu falo buraco, mas não é bem buraco É pelas caçapas lá, tá? Então, como que vai funcionar? Normalmente, eu vou mostrar para vocês o meu taco aqui, tá? Esse é o taco que eu vou estar utilizando, tá? No crocket, no jogo, o taco é arredondado aqui Isso aqui é arredondo, tá? Mas assim, a gente vai ter que acertar com essa parte aqui Se caso vocês estiverem com a vassoura Então, vocês vão pegar aqui e vão só, né? Não tem muito lado É meio bem parecido com o golfe Mas se caso vocês estiverem, às vezes, não tirar aquele pedaço que varra Que varre a casa ou que passe o rolo e tudo mais Com essa parte aqui Então, vocês vão bater assim, ó Vou mostrar uma nota que assim, ó Beleza? E aí, a gente vai pegar e vai passar ali bem tranquilinho Beleza, galerinha? Então, vocês vão ver ali na prática Uma coisa bem simples, bem tranquilinho Beleza? Para a gente praticar um pouquinho Beleza? Então, vamos lá E aí, a gente vai mudar aqui Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal